Rap da Xirra, pela honra de Grace do canal Aeromaster, mano, eu olhei esse aqui e falei, mano, o cara fez o rap da Xirra, será que vai ter aí do He-Man, talvez o Papa Eros faça aí, o Esqueleto, enfim, espero que vocês gostem, o link vai estar aí na descrição, e a voz vai ser da Orphale, eu já vi ela várias vezes cantando aqui, né, tanto do canal da Aeromaster, não sei quanto do Papa Eros, e ela canta muito bem, então eu tenho certeza que isso aqui vai ser sensacional, e olha só, Rap da Xirra, bora lá. Beat Mix Master, Aeromaster, Letra, Papa Eros da Batata, ou Tom, né, edição Yuma, é que são dois editores, né. São nossos pais, eu sonhei com a antiga espada, eu sei, tenho que encontrá-la, eu achei, eu posso só tocar, meu corpo mudar, eu sou Xirra. A espada é sua, Eteri precisa de você, você responderá tal chamado, e lutará pela honra de Grace do canal. Pela honra de Grace do canal. Eu vou vencer no final. Sou Xirra que precisou lutar contra o mar. Sou Xirra pra me passar, me passar, eu sei, é o poder ancestral, pra sempre ser Xirra. Felina, eles me entendem pra te confiar em mim. Ela pensa que estou atraindo, vamos ter a resistência. Todas as princesas, o poder é quase infinito. Felina, eu até te defendi, mas eu posso mais confiar. Você acha que eu te traí, mas olhe pra si, o poder foi te controlar. Tudo que tinha perdeu, eu tenho amigos e isso que importa. O problema não sou eu, você que escolheu ser tóxica. Tudo está desmoronando, nossos laços quebrando. Quando foi que tudo se perdeu? Mas esse caos que está vindo, a chave do perigo. Eu sou eu, a esperança da luz, o que está dizendo? Os primeiros não eram pessoas ruins. Buscam a destruição, não venha me dizer. Tem algo te separando de mim. O destino te adora, é ser uma arma. O Xirra foi criada. Não vou cumprir a missão que foi me dada. Eu vou quebrar a mim. Eu vou me dar. O Xirra foi criada. O Xirra foi criada. Eu sou o Xirra que precisou lutar contra o mal. O Xirra foi criada. Me passaria por hoje. A escada é o poder ancestral. Pra sempre ser Xirra. O Xirra voltou para o universo. Isso é controverso. O ataque do império. O líder perverso que busca purificar o universo. Ué, é o Thanos? Purificar o universo? Uma coisa muito polêmica que teve no desenho da Cheia. Eu, particularmente, não cheguei a assistir o desenho da Cheia. Porque assim, esses desenhos, acho que não foi meu forte, acho que meu forte sempre foi aquele bem... Falar a verdade, é bem difícil. Eu acho que Ben 10 foi um dos poucos que eu assistia muito. Eu acho que esse aqui já é pra nova geração, né? Eu já sou de uma época que era do He-Man, então... Ainda peguei o final de He-Man, então, né? Eu sou meio old school aqui. E este aqui também era bem legal. Se vocês não assistiram essa aqui, pra mim, foi a melhor versão dos Jovems de Deus. Alguém pode estar falando, ah, mas os próximos não. Cada um teve o seu estilo, eu gostei de um. Cada um gostou de um, né? E esse aqui foi da Cheia, cara. Pela honra de Deus, nem pelos poderes, né? E... cara, que da hora, velho. E aquela coisa ali, no final, foi bem polêmica, né? Eu acho que, assim, eles até usaram bastante trazer essa cena aqui. Porque teve muita pessoa que foi contra, né? Isso, igual o garoto lá das gemas. Eu esqueci o nome dele, eu sei que vocês vão falar aí, corrijam aí, mas... Né? Teve a mesma polêmica, creio eu. E, cara, foi um desenho lendo. Eu gostei bastante, assim, mudou bastante. Não sei se ela fala pelos poderes ou se ela, na hora que ela levanta a espada, ela fala pela honra de Grayskull, né? Mas, de qualquer forma, ficou uma... ficou linda. A garota aí que cantou na mulher... Não sei se é uma garota, mas ela canta muito bem, cantou lindamente, cara. Parabéns aí. O Iron Master fez uma produção muito boa. E o Tom aí fez uma lenta letra perfeita. Todos aí estavam de parabéns, sinceramente, cara. Esses dois canais, pra mim, são... Cara, eu vejo e falo, cara, eu quero ver e eu tenho vontade de ver pra saber como é que eles estão trazendo. E eu curti bastante essa pegada. Não sei se no desenho a abertura tem essa pegada dos anos 80, mas... Essa pegada dos anos 80, eu acho que ficou muito legal, né? Pela cena ali, tudo. Então, vocês gostaram? Deixa nos comentários. O link vai estar aí na descrição, como eu disse. Vamos lá, né? Se vocês ainda não são inscritos, se inscreva, que ajuda muito a continuar trazendo pra vocês esses vídeos aí todos os dias. Vou ficando por aqui e até a próxima com mais um vídeo.